A terapia atualizou pro seu feriadão, toca que eu quero ouvir! A partir de agora, seu sossego já era! Olha a terapia de novo! Caio Teclas, CDs Esse é o terror do Kama Sutra Aquariano nato, quebra a cama dessas putas Peguei sua amiga, me desculpa PH é pequeno, minhas mulheres terra das ruas Eu tentei, não ser moleque com você Eu tentei, mas quem não erra em 2023 Não dou confiança pra ficante Ah, esqueci de falar pra ela Que o lance é o lance Nossa paixão foi muito curta Ontem eu era o amor da sua vida Hoje eu sou filho da puta Ela chegou pra mim e me falou assim Eh, refleta! Fala como é que é! Fala! 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 Depois que a gente terminou, cê tá sendo mal comigo, o dedo me espanou, nossa vida sem querer te falar. E refleta! Fala! Eu disse no meu Instagram, essa ponta em preto Não é segredo agora que eu fiquei solteiro Todo dia de manhã, ela me liga daquele jeito Fala que tô com saudade e quer me ver de todo jeito E todo dia de manhã, essa ponta em preto Não é segredo agora que eu fiquei solteiro Todo dia de manhã, ela me liga daquele jeito E fala assim pra mim! Depois que a gente terminou, cê tá sendo mal comigo, Tu tentou me esplanar com o grupo das tuas amigas Sem querer te afobar Já peguei a maioria, esse lance que cê tá É melhor que a terapia Tem passageirinho no seu bombô Mandou bombô, pena sabe que eu sou desacato Magogueiro nato, meu cabelo não bate na ponta Pode deixar que eu bato Compostão do sal, faz marquinha queima faseado Fundo em alta temperatura e o coração gelado Então deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar Vou passar gelinho no seu corpo Taca a gasolina que ela tá pegando fogo Senta uma vez, senta de novo Vai apaixonar no bandido periculoso Vou passar gelinho no seu corpo Taca a gasolina que ela tá pegando fogo Senta uma vez, senta de novo Vai se aproximar no bandido periculoso Ponto o solinho da terapia que ele tá gravando é Fugindo o cavalo, ADC3 DQR e gravações, music show Líder da música, minuto da música Vai, hein, refleta Pode escutar a vontade do feriadão que tá liberado a pedra 1, 2, 3, 4 Ela é de ás, me deixa nos ás Não tem coração, dá pingo ao leão Ela tem suas vozes, sereia dos mares Seu gemida é uma canção, seu corpo é um violão Se ela não deu corda, acorda Se toca, se sai Olha, tá bom demais Bá, 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 mais O que será que passa na cabeça dela Em saber que é a Mona Lisa da favela Quando Deus te desenhou, tava escutando esse beat Deu de mil a zero naquele tal de David O que será que passa na cabeça dela Em saber que é a Mona Lisa da favela Quando Deus te desenhou, tava escutando esse beat Deu de mil a zero naquele tal de David Se ela não deu corda, acorda Se toca, se sai Olha, tá bom demais Bá, 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 mais O que será que passa na cabeça dela Em saber que é a Mona Lisa da favela Quando Deus te desenhou, tava escutando esse beat Deu de mil a zero naquele tal de David O que será que passa na cabeça dela Em saber que é a Mona Lisa da favela Quando Deus te desenhou, tava escutando esse beat Deu de mil a zero naquele tal de David É RUBA! Pra quem viu isso que é? Tchu, tchu, hey! Estado lunar preenche o estado Como a maré aqui entra e sai Sabendo de vários, esse é o lugar de fogo, terra e ar Fogo, terra e ar Que o Interestelar Fogo, terra e ar Que o Interestelar Bota a mãozinha pra cima Bota a mãozinha pra cima Bota a mãozinha pra cima Pra cima, pra cima Um, um, gol, gol Que o Interestelar Sob o mundo dentro e ao redor De estrelas, somos feitos, são o menor Tempo infinito Quasmos em atrito É RUBA! É RUBA! É RUBA! É RUBA! Todo mundo dentro e ao redor De estrelas, somos feitos, são o maior Tempo infinito Quasmos em atrito Indefinidos, ciclos, são o maior Tempo infinito Quasmos em atrito Indefinidos, ciclos, são o maior Terapia Caio Teclas CDs Bom dia, princesa Bom dia, princesa! Oh, por favor, sentindo a clave Outro seu desejo realiza bem meu porte E que tu se amarra quando meu ninja de porte Até perguntou quem é o dono da Porsche Mas é novinho, de boa é quebrada Montando tudo, ligando pra nada Faça o que eu quero, minha vida é revoada E se tu quiser, posso te levar lá em casa Vai beber o whisky, vai querer sentar na vara Vai ligar pra mim em plena toda madrugada Sabe que o henri é quem te pega e quem te amassa É da terapia que ela gosta dessa safada E gosta de sentar na vara Ela gosta da revoada Pro feriatão fica melhor Chegou a prévia da terapia Bom dia, princesa! Oh, por favor, sentindo a clave Outro seu desejo realiza bem meu porte E que tu se amarra quando meu ninja de porte Até perguntou? Bom dia, princesa! Oh, por favor, sentindo a clave Fugiu pro cabaco, PT, ele já tá forte Liga pro andar dequele praia, tá com o pinote Tô com a PixPatch PixPixPixPixPixPixPixPixPixPatch I'm feeling alright Baby, I'ma have the best fucking night of my life Baby, don't you know I'm good? Chaga em cima! Hey, go! Baby, eu tava na rua da água De boqui, de radios, não me avisou do nada Chegou com os papias, chupou caro na lábia Me pediu pra sentar, chupou caro na loucada Ela me pediu pra sentar, sentar na glocada Gostado, malandro, da rua, da água É perigosa, mavinha malvada Pra de brumente, dá tapa na raba Não sei teu jeito, não sei teu beijo Eu puxo teu cabelo, te saco sem medo Vai, vai, vai! Me envolvi com as piranha na rua Agora eu tô solteiro e ninguém segura Baby, eu tava na rua da água De boqui, de radios, não me avisou do nada Chegou com os papias, chupou caro na lábia Pediu pra sentar, chupou caro na loucada Baby, eu tava na rua da água De boqui, de radios, não me avisou do nada Chegou com os papias, chupou caro na lábia Pediu pra sentar, chupou caro na loucada I'm good, yeah, I'm feelin' alright Baby, I'ma have the best fun in the night of my life Wherever it takes me, I'm down for the ride Baby, don't you know I'm good, yeah, I'm feelin' alright Quem gostou, levante a mão e dá um gritinho Dá um gritinho, dá um gritinho, dá um gritinho Seja tudo aquilo que você queria Que ela seja mulher foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é provar de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Amará que ele te labir pra viajar Lá pra torre onde você sonhou noivar E faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante carro Mas deixa eu te dar uma vida Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar uma vida Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é provar de amor A nossa história fica, mas eu sei que a gente não dá certo A nossa história fica Mas deixa eu te dar uma vida Mas sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Mas deixa eu te dar uma vida Terapia atualizou pro feriado que me dou Preciso demonstrar pra ela Eu mereço seu tempo pra dizer Um pouco das ideias novas Dos lugares de onde viajei Se ela botar fé na minha história Que é de rocha e bem do coração Vou estender o pano mais bonito Feito na ilha de Madagascar Dominguinhos, Bozagão, mestres da sanfona Humildade de quem sabe onde quer chegar Reparei na flor do seu vestido Só vaqueiro de alma boa pode merecer E ela parou, olhou, sorriu Me deu um beijo e foi embora Não me mais agata Mas tenho minha sanfona pra me consolar Andei só pela noite Dancei forró com os cachorros na rua Andei só pela noite Tudo bem, a vida continua Amigo Felipe, office, enche o copo Vamos tomar todas agora, meu irmão Caio Teclas, CDS Eu procuro um amor que ainda não encontrei Diferente de todos que amei Nos seus olhos quero descobrir Uma razão para viver E as feridas dessa vida eu quero esquecer Pode ser que eu a encontre Numa fila de cinema Numa fila de cinema Numa esquina Ou numa mesa de bar Procuro um amor que seja bom pra mim Vou procurar Eu vou até o fim E eu vou tratá-la bem Pra que ela não tenha medo Quando começar a conhecer os meus segredos É o Leng Freida Eu tenho que me decidir Fala em que te machuca O sofá da sala Te deixar maluca Te deixar sem nada Te deixar sem fala Eu tenho certeza que cê Agora confirma pra mim, meu amor Vem me fuzendo gostosinho Dando tapa na minha O tempo olhando pra sua cara Comparante que eu sou Vai, 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 te machuca Vai, vai, te machuca Vai, vai, te machuca Eu tenho que me decidir Black, black, me machuca Eu tenho que me decidir Black, black, me machuca Eu tenho que me decidir Black, black, me machuca Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te levo, eu vou te levar Eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir Eu vou embora, só na hora Calma, meu amor, escuta Fala, é que te machuca, no sofá da sala Te deixar maluca, te deixar sem fala Te deixar sem nada, eu tenho certeza que sem mim Vai, meu amor, vai, 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 vai Vem me fudendo, gostosinho, dando tapa na mesma Tempo olhando pra sua cara, com o paradigma Quora, quai, quai, tu machuca Quai, quai, tu machuca Quai, quai, tu machuca Solta com força, vagabundo Eu tenho que me decidir Quai, quai, tu machuca Se decide logo, mulher Quai, quai, tu machuca Eu tenho que me decidir Quai, quai, tu machuca Bateu, bateu Eu tenho que decidir Quai, quai, tu machuca Ninguém segura não Quem gostou, levante a mão e dá um gritar Repertório novo É mais uma que tá na terapia Meu amigo Pedro Sempai Quai, 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 quai Com a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma por aqui Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima Derruba, derruba, derruba Com o rei do mar, sem parar Com a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma por aqui Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma por aqui Ô mãozinha na parede, ô mãozinha pra cima Zapa, derruba, derruba Fica aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Sentando e rebolando, mais uma noite mais de prazer A gente mora pertinho, mas tem o mesmo DTT Então vem pra cá novinha que naturalmente vai atuar Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Com a mãozinha na parede que eu te deixo forte Maluca, decide o que cê quer da sua vida Se sua boca me xinga ou chupa minha língua Se vai molhar o olho ou fica assanhadinha Quer sentar no sigilo, sentar caladinha Se sua amiga não pode saber, sua família não pode sonhar E terminou comigo, mas nunca parou de sentar Se sua família não pode saber, suas amiga não pode sonhar Como é que eu digo não, se esse vagabundo pode vir e já tá falando Se a minha mãe se vê que eu digo não, se ele bota, 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 bota a conversão Como é que eu digo não, como é que eu digo não, se esse vagabundo pode vir e já tá falando Se a minha raiva é bem menor que meu tesão, se ele bota, 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 bota a conversão Como é que eu digo não, como é que eu digo não Se eu digo não, como é que eu digo não, se ele bota, 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 Agaponto, mar de verde dá tapão Se a minha raiva é menor que meu tesão Se ele bota, 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 bota com pressão Como é que eu digo não? Se esse vagaponto mar de verde dá tapão Se a minha raiva é fiel menor que meu tesão Se ele bota, 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 bota com pressão Como é que eu digo não? Como é que eu digo não? Os popo todo no chão Peguei viagem na Pepi toda de naga E me chamou pro combate Um X1 no seu colchão Vou te contar um segredo Então conta vai Faz tempo que eu te desejo Sei o que tu quer Quero você me botando de frente e de costas Quero cavalgar Pode botar tudo, só não pode parar Mas você não gostosinho vai Eu vou Você não gostosinho vai Você não gostosinho vai Malvinha bandida Vai descendo gostosinho vai Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Vai descendo gostosinho vai Eu vou Eu vou Vai descendo gostosinho vai Malvinha bandida Vai descendo gostosinho vai Eu vou Eu vou Eu vou Vai descendo gostosinho vai É da terapia que elas gostam, terapia de verão, fica à vontade pra escutar na lancha, na caixinha, CD do seu verão chegou, Henrique Freire Tomei no party com os maloca de nada, os pretão tudo no grato, os moco tudo no chão, peguei viagem na pt toda dinâmica, e me chamou pro combate, um x1 no seu colchão Então conta vai, faz tempo que eu te desejo, sei o que tu quer, quero você me botar no de frente de costas, quero cavalcar, pode botar tudo, só não pode parar Vai dançando gostosinho, vai, vai dançando gostosinho, vai, ficando gostosinho, vai, move a bandida, vai dançando gostosinho, vai, 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 derruba Ai que lindo Parecendo gostosinho, vai, tá molhando gostosinho, vai, ficando gostosinho, vai, tá vinha bandida Parecendo gostosinho, vai, tá molhando gostosinho, vai, tá vinha bandida hazır Podeixonar Proc我說 Vin bisuito Pare смысa DEE-ELE FUN태 T겠어요 Vai não VIT kann Esquen Len jung Mom Justit É pra apaixonar Calma, vai tirando a roupa devagar É que eu terminei recente Ainda não tô pronto pra esse ambiente Motel, ainda faz lembrar alguém Que fez gostoso, mas não me fez bem Depois que ela se foi, não me apeguei a mais ninguém Me beija com os beijos, meia boca não capricha Quando você for tirar minha roupa, faz de qualquer jeito Me usa com cartela Pra não ter perigo de eu lembrar dela Me beija com os beijos, meia boca não capricha Quando você for tirar minha roupa, faz de qualquer jeito Me usa com cartela Pra não ter perigo de eu lembrar dela Motel, ainda faz lembrar alguém Que fez gostoso, mas não me fez bem Depois que ela se foi, não me apeguei a mais ninguém Me beija com os beijos, meia boca não capricha Quando você for tirar minha roupa, faz de qualquer jeito Me usa com cartela Pra não ter perigo de eu lembrar dela Me beija com os beijos, meia boca não capricha Quando você for tirar minha roupa, faz de qualquer jeito Me usa com cartela Pra não ter perigo de eu lembrar dela Tamo junto meu amigo Matheus Fernandes Sucesso! Pela concorrência que nos desculpe Mas aqui, a lapada é forte Terapia de verão! É putaria com FG Tá chorrada com PL É lice que tá tocando Daquele jeito que você merece Você quer marretada do Tom? Toma marretada do Tom Eu tô quer porra dinheiro de leve Você quer marretada do Tom? Eu tô quer porra dinheiro de leve Derruba! Medley mil por cento Três ponto zero Henrique Freita! Caio Peclas CDs Seis nave, ela me viu Na rua da água, portando fuzil Me mama num beco um pouco distante Me satisfaz, tô na onda do canque Tipo Hollywood Se encontra a vida, vem por cima E não se quer em gente Toma, 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 toma Toma, toma Se controla a vida, vem por cima E não se quer em ... tom Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima E não se quer em acabar Tipo Hollywood Me xinga, me bate, me arranha, me puxa Me xinga, me bate, me arranha, me puxa Ela é tranquilo, o mal dela é só quando surta Vai aprender agora ou tu vai aprender com a vida É rua, vai, vai, terapia de verão Liga a caixinha, liga a vontade É um metro, é um metro, mil por cento Exclusividade, vai, tira a roupa Tira a roupa, sua louca, tira a roupa Tira a roupa, sua louca Merda em mil por cento, três contra o zero Essa é minha atriz, a lama de vermelho Passar na frente do bonde, jogando o cabelo No mista, manda foto, na frente do espelho Um whisky gelou no copo, louca linda, me mandando beijo Tira a roupa, sua louca, tira a roupa 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 Mas eu nem lembrei Eu fui pra cama e nem lembrei Se o que eu posto tá doendo, me bloqueia, aqui dá tempo porque eu não vou parar Vendo aqui na tarde, isso é verdade, no fundo você sabe que eu não sei superar Falo que esqueci, mas tô mentindo, eu posto que sou foda, mas eu tô fodido Eu sou o solteiro perfeito pra voltar contigo Falo que esqueci, mas tô mentindo, eu posto que sou foda, mas eu tô fodido Eu sou o solteiro perfeito pra voltar contigo Eu e o irmão Abílio Júnior, tamo junto, galera do Music Show, líder da música, índios musicais Vai, refleta! Ganho, teclas, cedeias Se o que eu posto tá doendo, me bloqueia, aqui dá tempo porque eu não vou parar Vendo aqui na tarde, isso é verdade, no fundo você sabe que eu não sei superar Falo que esqueci, mas tô mentindo, eu posto que sou foda, mas eu tô fodido Eu sou o solteiro perfeito pra voltar contigo Falo que esqueci, mas tô mentindo, eu posto que sou foda, mas eu tô fodido Eu sou o solteiro perfeito pra voltar contigo Toca que eu quero ouvir Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Terapia de verão Pra minha casa Bota aquela guitarra, só a terapia tem Vai, vai, vai Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Mas a Ucha, o bem tá tua fé Já tá em casa Pega um, tô Cando, teclas, cedeias Tem café, mas prefiro já Que é pra relaxar E te deixar louca Tem café, mas prefiro já Que é pra relaxar E te deixar louca Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada Fica toda solta Mais cara de sapato E vem tirando a roupa Gostar da terapia Dizem que hoje fica louca E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que cê quer fazer Então faça Sei que todas as regras Deixa a vida sem graça Eu não sei quem inventou a vodka Mas que invenção de outro patamar Ela gosta da terapia Tem refletas mil por cento todo dia Ela gosta de balançar Quando eu te vi eu tava bem louco Na terapia todo mundo louco Esse tabi é um repertório novo Bota pra tocar que eu sei que tá gostoso Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Na minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É sair seguindo a marginal Passa o chão feita a tua fé E tá em casa E não é pra ir tomar café Outra promoções Pedro Fofinho Fofão Rafael de Lima Amigo Flávio Cebolinha Terapia de Verão Vai, Rio Preta Pix Pet Para Tateu Júnior Idiota Como teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Idiota Ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Livre pra voar Tão linda Não vale surtar Aceita perder É que ela já era dela antes de você Imagina quando te perguntarem de mim Você tem que responder Caio Teclas CDs Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Tô dentro mais ainda Eu estraguei tudo Por buquice minha Coisa mais incrível que perdi na minha vida Não tem volta Eu sou o ex dela Tua Idiota Não tem volta Eu sou o ex dela Tua Idiota Idiota Como teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Idiota Ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Livre pra voar Tão linda Não vale surtar Aceita perder É que ela já era dela antes de você Imagina quando te perguntarem de mim Você tem que responder assim Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Tô dentro Mais ainda Eu estraguei tudo Por buquice minha Coisa mais incrível que perdi na minha vida Não tem volta Eu sou o ex dela Tua Alba Idiota Não tem volta Eu sou o ex dela Tua Alba Idiota Oh 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 Não abraço minha galera Top musicais Fora Nordeste Que musical Sucesso A concorrência que nos desculpe Mas aqui a lapada é forte É o Merlin, MC Jacaré, mil por cento Atenção, noite bela, ela toda cinderela Simpa, eu vou enguiçar Eu vou enguiçar O Henry manda pra ela Hoje nada me erra, tô pronto pra catucar Menina da boca de mel Onde cê tá? Pede boca, empina e toma Pede boca, empina e toma Que que eu vou te empurrar Coloca de boca, empina e toma Pede boca, empina e toma Que que eu vou te empurrar Madrugada na rua, não tô valendo nada E as que tão comigo, só as mais cabala O terror da cidade, do 062 Se vier de roupa, eu vou tirar depois Vai, 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 vai Que rodá é essa, eu tô louco de fazia Vai, 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 vai Que rodá é essa, eu tô louco de fazia Quando você, se eu te pego hoje, você não vai esquecer, todas as posições que você vai enlouquecer. Esse vento forte me arrastou pra automotivo E bunda gigante acho que ela mexeu comigo Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Quica com força por cima do meu garoto Quica com força por cima do meu garoto Quica com força por cima do meu garoto Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Quica com força por cima do meu garoto Quica com força por cima do meu garoto Quica com força por cima do meu garoto MC Jacaré, mil por cento Quica com força Tamo junto MC Jacaré Eu tô até cortando o vidro da garrafa pra ver se eu acho um pouco mais de álcool Eu tô fumando até o quimba pra ver se eu aproveito cem por cento do cigarro Enquanto isso Com um barzinho famoso Com cara dos mais mentirosos Já tá no pé do seu ouvido Usando o repertório de cantada fraca E vestindo o valendo pra dar uma risada Mal sabia ele que você é só mais uma com raiva do ex E que não precisava nem de dez por cento do que fez Eu no sofrimento, eu metendo louco Na boca, na garrafa, sua boca nos outros Mas bora ver daqui um mês e pouco Eu vou valendo que o cenário vai ser outro Se eu no sofrimento, eu metendo louco Sua boca na garrafa e a boca no povo Pensando tanto que eu tô ansioso Pra meter a cara na rua de novo E tá faltando só um mês e pouco Usando o repertório de cantada fraca E vestindo o valendo pra não dar uma risada Mal sabia ele que você é só mais uma com raiva do ex E que nem precisava nem de dez por cento do que fez Eu no sofrimento, eu metendo louco Na boca, na garrafa, sua boca nos outros Agora, dentro daqui um mês e pouco Eu vou valendo que o cenário vai ser outro Se eu no sofrimento, eu metendo louco Sua boca na garrafa e a boca no povo Pensando tanto que eu tô ansioso Pra meter a cara na rua de novo E tá faltando só um mês e pouco Terapia de verão Terapia de verão É da terapia que elas gostam A putaria que ela gosta de ouvir Com o Mac Mac Life Em repreta Backlash, uma de Mac Backlash com mais viagem E quem da putaria? Rave play Brilho do alumínio Vai, Nato Charlles Uh, 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 uh Elas querem sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido com as danadas Que senta, safa, bandido Elas querem sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido com as danadas Que senta, safa, bandido E senta, safa, bandido E senta, safa, bandido Moreni, Moreni, Moreni Safa do Mareto, cheiro É Ruba! Elas querem sentar pro Moreni que vai gostoso Oi, Moreni, Moreni Safa de cheiroso Elas querem sentar pro Moreni que vai gostoso Vai, senta, vai, senta, vai Senta, vai, senta, vai gostoso Elas querem sentar pro Moreni que vai gostoso Vai, senta, vai, senta, vai Senta, vai, gostoso Vai com o Luiz Balaquero Que ele faz Solta o lobo Henry Freitas Olha a guitarrinha aí, vai, vai Se sumir pra mim pra não doar O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Vem eu, ele também é campeão da terapia Vai, da rua A brisa se faz é alarde Trapado o Henry, só tem menino no seu margem Quem te pode, pode, sem massagem Bota aquelas gasta que nós não tem piedade Hoje eu tô com a trampa do bruxo Sobe balão, zataque, sabe onde é gastudo E o Henry Freitas é absurdo Pode, 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 coloca, coloca tudo Hoje eu tô com a trampa do Henry Essa banda do Henry Freitas, ela é um absurdo Quem te pode, pode, fica escuro Bota a terapia que elas gostam Vai, 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 vai Se sumir pra mim pra não doar O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Aham Ela vai poder no mundo mais Tá tudo, tá tudo, tá tudo, vou tocar com vontade A brisa se faz é alarde Trapado o Henry, só tem menino no seu margem Quem te pode, pode, sem massagem Bota aquelas gasta que nós não tem piedade Preparou? Vai! Henry Freitas! Oh, musicão, segura Replays musicais Terapia de verão Henry Freitas Elas gostam, elas gostam Vai, vai, vai Ultra Promoções Alge Music R10 Produção Segura R10 Vai, vai, vai Pode colocar pra tocar na caixinha Fica à vontade 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.